Música No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lemos No princípio criou Deus os céus e a terra Temos aqui uma confissão de fé que perpassa os séculos No princípio criou Deus os céus e a terra Conta-se que um astronauta e um neurocirurgião se encontraram O astronauta incrédulo disse Já andei pelo espaço, já vi a terra lá de cima e da lua e nunca encontrei Deus O neurocirurgião, homem de fé, respondeu Já operei tantos cérebros de pessoas inteligentes, brilhantes e nunca encontrei um pensamento Pois é, não vemos o vento, mas vemos as folhas das árvores balançando, não é mesmo? Não vemos os sentimentos de paixão e de amor que nos movem, mas sentimos uma alegria inexplicável ao pensar na pessoa amada Não vemos muitas criaturas, tais como vírus e bactérias, que só bons microscópios conseguem nos mostrar Mas sofremos com as doenças que lhes trazem Podemos sentir a ação de uma grande paixão em nosso corpo, bem como a de uma virose Por que duvidamos de Deus? A questão de ter fé não é simples, embora quem sinta fé saiba exatamente do que eu estou falando É também difícil assumir diante de outros, de outras que se acreditam em Deus Pois não se pode provar sua existência como a existência de uma bactéria, de um vírus ou do vento Assim, muita gente acha melhor não ser chamado de carola, dizendo que acredita em Deus Pois para muitos é papo de gente sem pesquisa Eu não tenho medo de confessar que acredito num Deus Que não pode ser provado com as tecnologias limitadas que o ser humano criou Creio que devagar, passo a passo, a humanidade vai descobrir a imensidão desse Deus Que não se importa em ser um mistério E sobre o qual a ciência humana cada vez mais se debruça para tentar compreender Deus age na vida das pessoas sim Os efeitos da fé têm sido cada vez mais aceitos até pelos mais céticos A ação de Deus pode sim ser comparada à do vento e da paixão Que não vemos, mas sentimos Amém Essa meditação teve como base a mensagem escrita pela pastora Yara Miller E cabe muito bem no atual cenário em que vivemos Ela se encontra neste livro Reflitamos sobre ela Que Deus nos abençoe e nos guarde Amém